Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem e favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de uma entidade, o poderoso Kronos. Kronos surgiu pela primeira vez na revista Iron Man nº 55, de 1973. Mas sua história de origem só seria contada na revista Captain Marvel nº 29, e expandida anos mais tarde na revista What If nº 24, de 1980. A história do nosso personagem começa anos atrás, quando a raça alienígena super avançada conhecida como os Celestiais veio ao nosso mundo, e capturou um espécime de primata para realizar experimentos. De seus estudos, surgiram três espécies, os Deviantes, os Humanos e os Eternos, seres que poderiam manipular a energia cósmica e liberá-la em nosso mundo. Dessa forma, a primeira geração de Eternos se estabeleceu na Terra, onde foram guiados uma prosperidade por Kronos, que acreditava que todo o poder dado aos Eternos tinha sido cedido para que eles pudessem estudar as mais diversas civilizações. Entretanto, com o tempo, alguns Eternos passaram a questionar essa sua forma de liderar, defendendo a posição adotada por Uranus, o irmão do nosso personagem, que acreditava que os Eternos deveriam conquistar todas as civilizações do mundo. Com a grande polarização de ideais, inicia-se uma grande guerra civil entre os Eternos, que acaba ceifando a vida de centenas de indivíduos. Felizmente, a matança teria fim com a vitória de Kronos, que exilou seu irmão e seus seguidores sobreviventes para o penúltimo planeta do Sistema Solar, que passaria a ser chamado de Urano, em homenagem a seu líder. Fim da guerra, a Terra presenciou um momento de paz, com a criação do Olimpo e com o nascimento de dois filhos do nosso personagem, Zeus e Eilars. Com isso, Kronos passou a estudar o início da criação, descobrindo que os poderes dos Eternos derivavam da energia cósmica, e assim, guardou uma amostra de sua grande descoberta. Porém, a energia cósmica era muito poderosa para ser contida, e assim, acabou explodindo, destruindo completamente o corpo do cientista. Mas ao invés de falecer, a explosão acabou apenas destruindo a sua forma física, já que a energia liberada irradiou todo o seu corpo, conseguindo unir Kronos ao universo, aumentando seus poderes e o tornando uma nova entidade. Como entidade, Kronos passou a poder manipular a estrutura do tempo, além de também poder ver acontecimentos futuros que abalassem a estrutura do cosmos. Nessa forma, o nosso personagem conseguiu prever o futuro, vendo que seu neto Thanos destruiria o universo com a sua fúria. Destinado a impedi-lo, Kronos decide criar um ser chamado Eon, e cede parte de sua energia a ele, o destinando a encontrar o primeiro campeão do universo. Mas enquanto seu campeão não chegava, Kronos decidiu utilizar seus poderes para transformar o falecido Arthur Douglas em Drax, o destruidor, de forma a tentar frear o ímpeto de seu neto. Por um tempo, Drax até conseguiu detê-lo, mas quando o vilão conseguiu colocar suas mãos no cubo cósmico, Kronos decidiu que já era hora de Eon convocar o seu primeiro campeão do universo. E assim, ele convoca um alienígena da raça Kree, que renegou seu mundo para proteger o nosso planeta, o Capitão Marvel. Relutante inicialmente com a proposta, o herói acaba aceitando, e com isso, recebe parte dos poderes de Kronos, tornando-se tão poderoso quanto o Titã Louco, e também, ficando louro, pois sempre que um personagem fica mais poderoso, é normal que seu cabelo fique loiro. Obrigado, Takambo! Enfim, enquanto isso, em outro setor do universo, Kronos e outros heróis tentavam impedir o ímpeto de Thanos, quando acabaram sendo subjugados pelo vilão, e conseguiam imobilizar até mesmo seu avô. Para conseguir detê-lo, o Capitão Marvel aparece e começa uma intensa luta contra o vilão, lutando de igual para igual, conseguindo dessa forma derrotá-lo após quase se sacrificar para destruir o cubo cósmico. Mas Kronos retornaria tempos mais tarde para impedir o seu neto. Numa ocasião em que, utilizando a manopla do infinito, ele conseguiu dizimar metade da população do universo com um estelar de dedos, conforme mostrado na série de revistas Infinity Gauntlets. Destinado a impedi-lo, Kronos se une a outros seres superpoderosos, e juntos tentam derrotar o Titã Louco, quando acabam todos sendo derrotados e imobilizados com extrema facilidade. Isso aconteceu, pois ainda que com todo o seu poder, o nosso personagem não era mais forte do que a união de todas as joias do infinito. Mesmo assim, Kronos é um dos seres mais formidáveis do universo, tendo telepatia, telecinese, superinteligência, controle sobre o tempo, podendo se teletransportar, enviar qualquer um para qualquer era, e por fim, sendo capaz de controlar a alma de mortais falecidos, e ainda, prever qualquer acontecimento cósmico. Por conta disso, o nosso personagem está em um seleto patamar de super-seres, com seu poder podendo ser comparado apenas a Galactus, Odin, Zeus, Stranger e até um dos Celestiais. Embora não apareça em nenhuma mídia, Kronos pode no futuro acabar aparecendo em futuros filmes da Marvel, seja como aliado dos Vingadores ou dos Eternos. Você ficou interessado nesse personagem e quer conhecer um pouco mais dos Eternos? Então clica nesse card que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo de origem da Cersei, a personagem de Angelina Jolie no filme Eternos da Marvel. Para mais Origins, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. E esse que era o Flash! Não deixa de conferir a origem de Thanos, o Titã louco, ou assista a origem de outro neto de Kronos, o herói Star Fox.